E aí, futurista gordo, beleza? Eu sou Beto Capetas e esse é mais um Deixa de Ser Gordo. Hoje eu vou falar pra vocês sobre a dieta da berinjela. Bom, antes de começar o vídeo, eu queria deixar um recadinho pra você que tenta, tenta, tenta e não consegue emagrecer. Já tentou de várias formas, várias dietas e não consegue perder peso. Dá uma olhada aqui no primeiro link da descrição desse vídeo, que lá tem muita informação pra você que tá cansado de tentar emagrecer e não consegue. Chegou a hora de emagrecer de vez. Bom, no que consiste a dieta da berinjela? A berinjela geralmente não é muito utilizada no nosso cardápio, né? Mas ela é bem famosa aí no suco da berinjela, na água da berinjela. Vídeos que eu já postei aqui no canal, mas por quê? Bom, a berinjela possui alguns nutrientes, vitaminas, mas o principal é que ela é muito fibrosa, ela é muito rica em fibras. Por conta disso, ela demora muito mais pra ser digerida pelo nosso organismo. E nesse meio tempo, acaba impedindo aí que o nosso organismo absorva a gordura dos alimentos que a gente acaba ingerindo e nos mantém saciado por muito mais tempo. O que torna ela uma grande aliada aí pra quem tá de dieta, pra quem tá buscando um bom processo de emagrecimento. E o melhor de tudo, a cada 100 gramas de berinjela, encontram-se apenas 16 calorias. Quer dizer o quê? Que 100 gramas, um volume grande de berinjela, tem menos calorias do que uma xícara de café. Então a berinjela é um aliado ideal pra você tá utilizando na sua dieta. A dieta da berinjela é composta de um cardápio onde a berinjela vai em todas as refeições. Justamente pra você pegar esses benefícios dela. Garantindo assim, saciedade por mais tempo, que você não coma mais do que você precisa. E já nesse cardápio aí balanceado, você vai comer pouco, tendo pouca absorção de gordura. Garantindo assim que seu organismo queime aí as reservas de gordura que você tem acumulada, garantindo o processo de emagrecimento. Eu vou deixar na descrição do vídeo o cardápio completo. Com café da manhã, almoço e jantar, todos compostos aí de berinjela e proteína de baixa caloria, que vai garantir pra você o emagrecimento. Então confere esse cardápio, vê se vale a pena e bora fazer da berinjela aí a grande ferramenta que vai te ajudar no processo de emagrecimento. Isso é uma rotina pra falar sobre a dieta da berinjela. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, clica em gostei, clica aqui embaixo no Deixa de Ser Gordo e acompanha os outros vídeos onde eu falo sobre dieta e o meu processo de emagrecimento de gênero em mais de 50 quilos. Quer saber um pouco do que eu faço da minha rotina? Me acompanha nas redes sociais. Quer participar do meu grupo de WhatsApp? É só ir lá no facebook.com.br deixa de ser gordo. curtir a página e me mandar uma mensagem com o seu número e ddd, que assim que for possível eu te adicione no grupo. Então é isso, a berinjela pode, a berinjela vai, a berinjela deve te ajudar no seu processo de emagrecimento. Então corre atrás pra fazer dieta, corre atrás pra colocar a berinjela como alimento no seu cotidiano, beleza? É isso aí, até o próximo vídeo e deixa de ser gordo. É nóis, um abraço.